Música Telefone Não há em conta, não há em conta Ainda não posso fazer isso Diz Não há em integração Ainda não posso fazer isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Assistam indefesos enquanto suas esperanças são destroçadas. O que é isso? Você atinge as um personagens. Se não atinge as suas esperanças não. Se não atinge as suas esperanças, filho. Se não atinge as suas esperanças. Enfim, suas esperanças não são perdidas. A beleza aumenta o seucaira. Se não atinge os mestãos, entendeu? O que é isso? O que é isso? Ainda não está pronto. Enfrente isso aí, não está pronto. Ainda está recaindo. Eu esperava acabar com as suas vidas rapidamente, mas vocês provaram ser mais... resistentes do que eu esperava. Assim, seus esforços serão em vão. A culpa por esta guerra de todas as suas mentais cuidadoso em sequência. Eu faço aquilo que é necessário. E se isso significa extinguir só das caças, que assim seja! O alvo! Ainda está recarregando. O feitiço ainda não está pronto. Ainda não posso cansar do feitiço. Ainda está recarregando. Ainda não posso cansar do feitiço. O feitiço ainda não está pronto. Ainda não posso cansar do feitiço. Ainda não posso cansar do feitiço. Nada pode resistir ao poder arcano! Ainda não posso cansar do feitiço. Ainda não pode resistir ao feitiço. Preciso de um álcool. Isso aí não está pronto. Está fora de alcance. Preciso chegar mais perto. Basta! Se vocês pretendem recuperar a magia de Azeroth, então vocês a terão. Seus benfeitores apareceram, mas é tarde demais. Os poderes aqui contidos são suficientes para destruir o mundo dez vezes. O que acham que eles farão com vocês? Ainda não posso lançar o feitiço. O feitiço ainda não está pronto. Ainda está recarregando. Ainda não posso lançar o feitiço. O feitiço ainda não está pronto. E ainda está recarregando. Ainda não pode lançar o feitiço.